Se tu um dia ouvires a minha voz É o meu sangue que corre pela voz Eu vou cantando para milhões Para alegar muitos corações Eu sei que um dia perdi-me em teus braços Fiquei por tempos perdido em mil pedaços Meu coração ficou todo desfeito E andou chorando dentro do meu peito Meu coração ficou todo desfeito E andou chorando dentro do meu peito E agora tudo, tudo já acabou Desejo para ti muitas felicidades Água da fonte agora secou E já não tenho sede de saudade Água da fonte agora secou E já não tenho sede de saudade Eu sei que um dia perdi-me em teus braços Fiquei por tempos perdido em mil pedaços Meu coração ficou todo desfeito E andou chorando dentro do meu peito Meu coração ficou todo desfeito E andou chorando dentro do meu peito E agora tudo, tudo já acabou Desejo para ti Desejo para ti muitas felicidades Água da fonte agora secou E já não tenho sede de saudade Água da fonte agora secou E já não tenho sede de saudade Água da fonte agora secou E já não tenho sede de saudade Água da fonte agora secou E já não tenho sede de saudade Água da fonte agora secou E já não tenho sede de saudade Água da fonte agora secou Uma bela da vida Uma bela da vida